Olá amigos, bem-vindos ao canal do TR, um canal que fala de carros e whisky. E hoje falaremos de whisky de balada. Qual é o melhor whisky de balada para você consumir? E será que whisky de balada realmente é um bom produto? No canal do TR vocês vão tirar suas dúvidas. Mas vejam que nós temos várias caixinhas aqui, vários carinhas. Um deles, o mais conhecido da galera, Red Label. Vou colocar aqui na frente do nosso Revolve. Temos o Black Label, que daí quando você quer dar uma ostentada um pouquinho maior, você coloca um Black na mesa. Os Playba de verdade, coloca um Blue Label na mesa. Não trouxe um aqui, mas Blue Label. Temos o Jack Daniels, um whisky mais pra neguinho. Sistema Bruto. Carinha Sistema Bruto, bebe Jack Daniels. Cultura americana total. Temos um Ballantines Finest, que também o pessoal bebe bastante na balada, ou 12 anos. Ballantines é como se fosse o Red Label. E o Ballantines 12 anos é o concorrente do Black Label. Então isso aqui também tá, vou colocar aqui no canto. E temos o Jameson, que ele é um Irish Whisky. Ele é um whisky irlandês. Que na verdade, na balada, o pessoal mais usa esse whisky para fazer drinks. Beber puro. Eu nunca vi um pessoal na balada bebendo esse whisky puro. É ruim. É um whisky ruim. Por mais que na balada o pessoal enfie energético na coisa toda, então vira aquela zona, né cara? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês quanto ao whisky de balada. Qual é o melhor whisky de balada que você encontra? E eu vou usar até essas garrafas de exemplo. Blue Label, Black Label, Red Label, Jack Daniels, Ballantines Finest, 12 anos, Shivas, um Jameson e tal. Se você for pros whisky baratinhos, eu não recomendo pra vocês o Red Label, tá? O Red Label, eu acho que na balada você vai fazer mais sucesso. Então assim, se teu objetivo é pegar as meninas, as mina, o Red Label com certeza vai fazer mais sucesso. Soltar uma garrafa de Red em cima da mesa é sempre bacana. Faz sucesso bacana. Mas em qualidade de bebida, eu talvez te recomendaria o Ballantines. Então qualidade de bebida, pra beber, pra apreciar o Ballantines. Vou misturar com o energético? Ainda assim eu recomendo o Ballantines porque ele é mais saboroso. Só que uma outra característica bacana. Puta cara, mas eu vou misturar com o energético e eu quero um sabor agradável. Cara, se tu vai colocar energético no teu whisky, tu não precisa comprar um Red Label e um Ballantines. Pegue um Passport. Porra, o Passport é baratinho. Cara, o resultado dessa mistura com o Passport, eu vou te dizer que vai ficar mais bacana do que com o Red Label. Porque o Passport, ele tem uma intensidade de sabor um pouquinho maior que o Red Label. Exatamente. Parece loucura o que eu tô falando, mas assim, a intensidade de sabor é um pouquinho maior. Então quando você colocar o teu Red Bull no teu Passport, ele vai te deixar o sabor mais agradável do que o Red Label. E sem contar que a intensidade também de álcool, de percepção de álcool no Passport, é muito aqui com o Red Label. Então assim, para beber bem, visando beber, eu colocaria um Passport, pontuaria meu dinheiro e comparei uns petiscos no meio da balada. Para pegar as menininha, vai de Red. Red é lei para pegar as menininha. Mas para beber, eu te recomendaria um Passport. Entre um Ballantines e um Red, eu ficaria com o Ballantines. O pessoal que tá arrasando um pouco mais, provavelmente vai soltar na mesa o Black Label. O Black Label, pra beber com energético, tu já começa a ferrar com a coisa. Tu já começa a ferrar com a coisa. Porque o Black Label, ele já é um whisky que dá pra beber puro. Já é um whisky que tem uma certa qualidade. É um whisky que Jim Murray, que é um dos maiores nomes de whisky do mundo, elegeu como o melhor whisky blend até 12 anos no ano... Melhor, né? Do mundo. Para a categoria blend até 12 anos no ano 2019. Quer dizer, olha que bacana. Então ele tem um amargor que me incomoda, mas ele já é um carinho que dá pra beber puro. Então o carinho é talvez pra você fazer assim, dar uma mais de cuzão, entendeu? Mais de ostentação, colocar uma pedrinha de gelo, e não colocar o dito energético. Uma dita que eu dou pra vocês também, que é bem legal. Tampico cítrico com whisky. Fica bem legal. Então assim, voltando aqui pro Black Label, é um whisky que obviamente tem mais ostentação, um whisky que na balada vai fazer mais bonito. Entre ele e um Balantá de 12 anos, eu acho que a diferença de sabor é muito pequena, tá? É bem pequena, não vou me limitar talvez a isso, mas eu acho que a diferença em preço, eu acho que vai ser mais caro numa balada. Só que... eu já começo a dizer, começa a beber esse cara puro. Tem uma galera que vai pra balada, e que solta Blue Label na mesa. Primeiro que eu quero te dizer o seguinte, cara, Blue Label não é o melhor whisky do mundo, fique sabendo. Eu posso te dar uma lista de 10 whisky, de 350 reais, entre 300 e 400 reais, que dá pau do Blue Label, se você quiser saber. Mas soltei na mesa um Blue Label. Cara, ele já é um whisky, realmente, ele é bom. Eu não tô dizendo que não presta, tô dizendo que não vale o que pede, tá? Mas é um whisky bom, é um whisky que tu pode beber puro, entendeu? E tu vai beber com muito prazer esse whisky. Não enfia Red Bull no Blue Label, velho. Sério, cara, não fode com a coisa, né? Carinha, faz o seguinte, quer pagar a ostentação? Solta o Blue Label na mesa. Top. Beba ele até com gelo, cara. Quem gosta o whisky, não enfia gelo no whisky, mas beba até com gelo o Blue Label. Show de bola. Já que você tem cuidado pra pegar numa balada e comprar um Blue Label e enfiar na mesa, compra um Black, compra um Red e mete o energético neles. Então faz assim, cria dois ambientes, entendeu? Cria aquele ambiente, puta, cara, eu sou sustentação, eu sou o fodão, eu tô bebendo Blue Label com gelo no Tumblr, no copo do whisky, tá? No Tumblr, eu sou o fodão. E pega um Red Label, um Black Label, um Ballantines, um Casa do Cacete e mistura com o energético. Não fode com a coisa, cara. Tu tava indo tão bem, velho, entendeu? Sem contar que ao soltar essas duas garrafas, a galera vai ainda pagar mais pau pra ti. Pessoal, e sobra pra nós, então, o Jack Daniels. Na balada, geralmente quem bebe Jack Daniels é a venerada, né, cara? What? Pouca da galerinha ali, curtidor de balada, efetivamente, que vai beber Jack Daniels. O Jack Daniels, ele é um bourbon, né? Ele é um whisky, bourbon, é um whisky americano baseado em milho. Ele é um whisky mais forte em sabor, ele é um whisky mais intenso, tá? Ele tem as normas pra produção do seu whisky que fazem com que ele tenha que ser envelhecido em barril de primeiro uso, automaticamente trazer mais intensidade, etc. A própria fórmula dele, né, a própria composição dele faz com que ele seja um whisky mais intenso em sabor. Puta, Tia, eu vou colocar Jack Daniels com Red Bull. Vai. Mas ele é um whisky mais pra tu beber aí, seja num drink, seja num coquetel ou principalmente puro. Geralmente quem quer beber esse cara quer beber puro, quer beber assim, no sistema bruto mesmo. O pessoal chama de cowboy, mas é no shot, no shotzinho, entendeu? É um whisky mais pra essa, pra esse lado. Com o energético, eu não acho que ele fique tão bom quanto os outros. Mas existe um drink, porque tudo, toda mistura, então, com bebidas alcoólicas é denominada de drink. Existe um drink com Jack Daniels que é Jack Coke, Jack Daniels e Coca-Cola, que é basicamente uma Cuba Libre de Jack Daniels. Cara, puta de um drink, cai super bem, famoso é nos Estados Unidos, bebido no mundo inteiro, na verdade, aqui no Brasil estão vendendo até kitzinhos de Jack Coke pra você comprar. Vai fazer bem, vai fazer bonito, mas eu particularmente continuo preferindo beber Jack Daniels é puro. E esses whisky que estão aqui, assim, meio que pra finalizar, tá? E esses whisky que estão aqui, esses exemplos que eu dei pra vocês, são bons whisky? Então, o que eu tô bebendo na balada é qualidade? Sinto informar que não, não é qualidade. Red Label, ele tá entre, pra quem entende do whisky, tá entre os piores whisky de entrada, ele é um nasce em idade definida, ele não é 8 anos, então ele tá entre os piores whisky de entrada. Jack Daniels, tá? O pessoal que bebe Jack vai me odiar, mas assim, ó pessoal, é fato, pra quem bebe bourbon, quem entende de bourbon, sabe que o Jack Daniels, ele não tá entre os melhores bourbons do mundo, tá? Até o custo-benefício dele, se comparado a outros bourbons, é ruim, certo? Então, por exemplo, com o valor do Jack Daniels, você compra um Bullet, um Bullet é muito melhor que o Jack Daniels, menos diluído em água, bem bacana. Com o valor do Jack Daniels, você compra um Buffalo Trace, que é um puta de um whisky, cara, um Buffalo Trace é assim, altíssimo padrão. Com o valor do Jack Daniels, você compra um Maker's Mark, que na composição dele, vai milho, cevada maltada, e trigo e trigo e não centeio, que são matérias-primas mais nobres, entendeu? Maker's Mark, você encontra na internet por 120 reais, entendeu? Então, assim, bem legal, é um whisky, assim, mais nobre, cuja composição é mais nobre. Então, assim, é um grande whisky? Não, ele é um bourbon padrão, vamos dizer assim, mas quase todos os concorrentes têm pontos superiores a ele. Então, o que a gente tem na balada do Brasil, não necessariamente são boas bebidas. Como o Brasil também é um país tropical, a gente geralmente bebe essas bebidas aqui com gelo. Na baladinha, quem está indo para a balada, bebendo whisky modinha, no geral, não é um apreciador, talvez nem seja homem o suficiente, agora vocês vão ficar puto comigo, nem sejam macho o suficiente para beber o troço no sistema bruto, no shot, e queiram diluir porque tem muito gosto de álcool, é muito fácil, entendeu? Às vezes acontece, vocês sabem que acontece, jogam o Red Bullzinho, jogam o leitinho aí para poder beber o troço. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, é a verdade, então o cara não tem como contestar isso, entendeu? Mas não, a gente não está bem servido de whisky nas baladas, mas é justificável plenamente fazer essas misturas, até porque deixa a coisa mais divertida. Whisky de balada, no canal do TR, deixa teu like, se inscreva, quando se inscrever aperta o sininho, porque ele te avisa quando a gente soltar mais vídeos e mais material, se puder compartilhe, que isso nos ajuda, e até a próxima, canal do TR, um canal que fala de carros e muito whisky. Fui!